Fala galera, estamos aqui com mais uma questão da banca AOCP, lembrando que a banca que vai elaborar a prova para governo do estado da Paraíba é para professores do ano de 2019. Então já vou pedir aquela sua curtida no vídeo, se inscreva no canal e divulga aí para seus amigos que também vai fazer aí a prova para professor de matemática da Secretaria de Educação do governo do estado da Paraíba. E vamos resolver agora uma questão de determinantes da banca AOCP aplicada em 2015 para professor de matemática da Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes. Então vamos para a questão. Questão 28, ela diz assim. Sobre os determinantes de matrizes quadradas, a compreensão de algumas propriedades é extremamente importante, sobretudo quando a intenção é evitar cálculos complexos demais ou muito demorados. Observe a matriz A representada a seguir e assinala a alternativa coerente em relação ao seu determinante. Então temos aqui a matriz A e ele faz aqui algumas acertativas a respeito do determinante dessa matriz. Então é muito importante que você conheça algumas propriedades de determinante para que você consiga resolver questões desse tipo aqui. Então eu trouxe aqui para você algumas propriedades de determinante que são muito importantes, você precisa ter elas em mente. Que são muito importantes e você precisa ter elas aí na sua mente, tá bom? Primeira propriedade é a da matriz transposta. Então o determinante de uma matriz e o determinante de sua transposta, eles são iguais. Por exemplo, temos aqui essa matriz e note que eu fiz o quê? Eu fiz uma troca, o que era linha, eu troquei para ser coluna e vice-versa. Então como essas duas matrizes são transpostas, seus determinantes são iguais. Lembrando que o determinante está definido para matrizes quadradas, tá? Então a primeira propriedade é a da matriz transposta. Matrizes transpostas têm determinantes iguais. A segunda propriedade é a propriedade da fila nula. Se você tiver qualquer fila, seja linha ou seja coluna, que todos os elementos dessa fila sejam iguais a zero, Então o determinante dessa matriz é zero. Por exemplo, temos esse determinante aqui de uma matriz 3 por 3. Note que a primeira linha é uma linha com todos os elementos iguais a zero, ou seja, é uma linha nula. Portanto, esse determinante aqui vai dar igual a zero. Pode fazer a conta aí se você não acreditar, tá bem? A terceira propriedade é a multiplicação de uma fila por uma constante K. Qualquer fila, tá? Seja uma linha ou seja uma coluna. Então imagine que você tenha uma matriz M. Matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2. E você pega uma fila dessa matriz, seja linha ou seja coluna, e multiplica por uma constante K. Então você obtém uma nova matriz que vamos chamar de M'. O determinante de M' vai ser K vezes o determinante da matriz inicial. No caso, era a minha matriz M. Por exemplo, eu tenho aqui essa matriz 2, 1, 3, 4. O determinante dessa matriz dá quanto? Dá 5. Aí note o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar a primeira linha dessa matriz e vou multiplicar por 2. Note que onde era 2 ficou um 4, onde era 1 ficou um 2. Eu peguei a primeira linha e multipliquei por 2. Note que o determinante que era 5, agora ele passou a ser 10. Porque eu multipliquei uma linha por 2, o determinante da nova matriz que eu obtiver vai ficar também multiplicado por 2. Propriedade 4, pessoal, é troca de linhas paralelas. Então imagina que você tem uma matriz M, sempre maior ou igual que 2, certo? Uma matriz quadrada para ter determinante. E você troca a posição de duas filas paralelas. Pode ser duas linhas ou duas colunas. Então você tem uma matriz M. Quando você troca a posição dessas filas, você obtém uma matriz M'. O determinante dessas duas matrizes são praticamente iguais. A única diferença é que eles vão ter sinais trocados. Então quando eu troco a posição de duas filas, seja duas linhas ou duas colunas, o determinante vai ser simétrico ao da matriz anterior. Por exemplo, eu tenho aqui essa matriz 2, 1, 3, 4, cujo determinante é 5. Aí eu vou pegar uma nova matriz e vou apenas trocar a ordem das colunas. Olha que a primeira coluna virou segunda e a segunda coluna virou primeira. O que é que vai acontecer com o determinante? Se o determinante do primeiro deu 5, a da segunda matriz vai dar menos 5. Trocando a ordem de duas linhas ou duas colunas, troca o sinal do valor do determinante. Propriedade 5, filas paralelas iguais. Então se você tiver uma matriz com duas filas paralelas iguais, seja duas linhas ou duas colunas, repito, o determinante dessa matriz é 0. Por exemplo, eu tenho essa matriz aqui, 3 por 3. Note que essa matriz tem duas filas iguais, pois os respectivos elementos são iguais. Portanto, o determinante dessa matriz é 0. A propriedade 6 fala de filas paralelas proporcionais. Então se uma matriz M tem duas de suas filas paralelas, formada por elementos respectivamente proporcionais, então o determinante dessa matriz é igual a 0. Veja o exemplo. Eu tenho aqui essa matriz. A primeira coluna é 2, 4, 3. A segunda coluna é 0, 1, menos 2. E a terceira coluna é 4, 8, 6. Agora eu quero que você observe essas duas colunas, a primeira e a terceira coluna. Para passar de 2 para 4, eu tive que multiplicar por 2. Para passar de 4 para 8, eu tive que multiplicar por 2. Para passar de 3 para 6, eu também tive que multiplicar por 2. Portanto, essas duas filas são proporcionais e a razão de proporção é de 2. Bom, com isso eu já tenho condições de retornar à questão e notar que para passar da primeira coluna para a terceira, na verdade, eu tive que multiplicar por x. Então, a primeira coluna e a terceira coluna são proporcionais. Então, a gente já nota aqui que esse determinante é igual a 0. Porque as filas são... Porque eu tenho duas filas paralelas que são proporcionais. 1 vezes x dá x, 0 vezes x dá 0, 2 vezes x dá 2x e 3 vezes x dá 3x. Ou seja, essas filas são proporcionais. Para passar da primeira coluna para a terceira, eu multiplico cada elemento da primeira coluna por uma constante x. Tudo bem? Aí vamos analisar as opções. Será positivo uma vez que tem tantos números pares quanto números ímpares? Não. Nem é positivo, nem é negativo. É 0, tá? Será negativo se o x for negativo? Não. Independentemente do valor de x, esse determinante vai dar 0, tá? Inclusive, se o x for 0. Porque a gente teria uma coluna onde todos os elementos seriam 0. Portanto, pela propriedade da fila nula, daria 0 também. Será positivo se o x for menor que 2? Não. Depende dos valores de x? Não. Então, por eliminação, sobrou a letra E. Diz assim, será nulo? Sim, será nulo. Uma vez que as colunas ímpares são múltiplas. Aí aqui eu tenho uma observação bem importante, tá? Diz que as colunas são múltiplas. Eles dão uma confundida aqui na ideia de múltiplo, tá? Por exemplo, quando eu digo que o A é múltiplo de B, é porque o A pode ser colocado como sendo B vezes uma constante K inteira, certo? E nada garante que esse x vai ser inteiro. Então, o correto dessa questão era dizer que são linhas proporcionais. Porque essa ideia de múltiplo é restrito aos números inteiros. Mas a gente, por eliminação, chega aqui a letra E, ok? E entenda que ele não quis dizer múltiplas, ele quis dizer proporcionais. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido. O vídeo foi um pouquinho mais longo para que a gente pudesse dar uma revisada nas propriedades de determinante. Se gostou, deixa aquela curtida, se inscreve no canal e dica para seus amigos. E até a próxima. Tchau, tchau!